Bonito isso aqui, né? É, também acho. Calma. Demais. Eu às vezes gosto dessa calmaria toda, viu? É, eu também. Que é pra você, não? Um capim. Um capimzinho. Juntar com esse assim? Hum. Eu acho que é a primeira vez que eu ganhei tanto capim assim de presente. É mesmo, é? Capim de presente. Não foi com má intenção, não, né? Não, não, desculpa. Mas sabe o que é? É que de repente eu me lembrei daquele tombo que você levou lá. O meu cavalo. Eu também nunca mais esqueci. Durante vários dias eu me lembrei. Doeu, né? É, não conseguia sentar direito. Não, não faz assim. Por quê? Não feche a coxinha. Não, para. É pra você rir. Pera, rapaz. Legal esse lugar. Olha só. O céu. Tá vendo lá aquela nuvem? Que que parece? Parece... Parece um carneirinho. Um carneirinho? É. E olha lá, olha lá. Tá desmanchando. Tá desmanchando. Olha só. Não tá lá formando agora? Tá parecendo um rosto de uma mulher. Não tá bonita? Aquela nuvem é você. Eu? Por quê? Enigmática. Tem hora que parece... A gente não sabe, né? Se parece um carneirinho, se parece... Um elefante, de repente, se parece... É uma mulher. O que que você é? Mas se você me pegar... Eu viro um carneirinho. Vem cá Ei Eu posso te esperar amanhã à mesma hora Você está me ouvindo? Hein